Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei do Big Games falando, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Ghost Impact. Finalmente demorou a sair, os tiros mais cagados no banner dos caras mochos, parte 1, do canal que é Ghost Impact, tá na descrição. E demorou pra ele soltar esse vídeo, hein? Vamos lá, pimba. Vamos ver se eu vou aparecer aí, pai. Esse brasileiro vai aparecer também. Ok, pronto? Pô, tá com pouco tiro, hein? 2.700 só gemas. Tá com pouco, hein? Por favor, wander, wanderer. Por favor. Esse banho aí eu vou provar pra vocês que a Mihui mexeu, hein? A Mihui mexeu. Vai flopar, quer ver? A Mihui mexeu. Bro, peraí, o que? Realmente? Espera, eu vou ouvir? Não, se enrolar não, se enrolar vai dar ruim. Aí, o que eu falei? Que a Mihui mexeu aí, ó, aí, ó. Eu falei pra vocês, ó. Oh. O que eu falei pra vocês, ó. Isso é tão troll, isso é realmente louco. Mas pelo menos veio aqui em um dos primeiros tiros, né? Pode aparecer o escaramouche. Um, tá bom, então. Faruzã tá ótimo. Oh, peraí! Tá ótimo, Faruzã é o mais importante. O Faruzã, mas o Faruzã é o mais importante. Tá, tá, ok, você sabe o que? Eu, eu, eu acho que isso é um pulo muito sucesso. Porque nós temos mais do que um. Tô. Todos esses, todos esses bós. Skyrider's sword, ok. Ravenbow. Blackpasta. Você sabe, o Faruzã e a Kiki, ou seja, o Bunny flopou. Espera, eu estou feliz que eles nos trouxeram isso, porque isso é legal. Isso foi legal deles. Obrigada. Obrigada por isso. Ok, vamos ver. Uma outra vez. Mentira, ah, então tem 10 tiros, pô. Vai ter que comprar tiros, pô. Ah, já é outra, beleza. É o 28k de gema, óbvio que vem. 28k de gema, pô. Dá e sobra. Lembrando que a Mihoy mexeu nesse Bunny, hein, sem chorar. Vamos lá. Vai, filhão, não esquiva. Aí, ó. Não, a Mihoy não mexeu, não. Confia, vai. Geral flopando, aprova aí, ó. Aprova aí, filhão. Mihoy mexeu firme. Espera, eu tenho um C16. Não é possível que vocês achem que a Mihoy não mete a mão, né? Não é possível. Tem que ser muito ingênuo para achar que a Mihoy não vai mexer no Bunny. Não é possível que alguém também iria para casa, né? Ah, cagou. Cagou, cagou. Isso aí é exceção. Isso aí é exceção. Cagou, cagou. Espera, espera, espera. Espere. Por favor, por favor. Estou pedindo você. Ela está feliz. Não! A fricando dor, Slasher. De todas as coisas que eu tenho que colocar... Oh meu Deus, o que aconteceu? Eu não tenho essa mania de clicar no boneco, não, mano. Olha, esse já é outro. Ok. Esse aqui. Alan. Esse aqui. Esse aqui. Ok. Vai, filhão, que vai flopar. Essa... Essa é uma olhada olhada em mim, ok? Ok? Vai, filhão, está enrolando muito. Olha o flop. Ó. Me enrolo e mexeu, hein? Pô, lá, 500 bits, olha lá, mano. Farozan já veio de primeira, cara. A música é daqui aqui de fundo. Não! Não, DragonBL. Não! Eu tenho que botar... Eu tenho que botar esse som de alerta na minha live também pra incentivar você da... 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 bich. Flá por reto. 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 Flá, por reto. Flá por reto. aí a porra maior gritão manhã quase me deixou surdo aí o que que aí ó não é possível pô flopou e mexeu pô e aí 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 fã de vala falei que me mexeu a maior drama o drama o drama Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Foi de vala. Vala pra você. Mihoi mexeu, confirmado. Mihoi mexeu, hein? Eu falei pra vocês que a Mihoi ia mexer, pô. O que é isso aí? Era o sub, ó. Um anúncio aqui, ó. Eita, porra! Farozan, Yanfei, Xing Ling e Gorou, mané. Pô, esse tiro aí foi legalzinho. Rapaz. Esse aí foi blado. Mas não considero ainda um tiro de sorte, né? Só se fosse quatro Farozan, três Farozan, aí seria sorte. Mas praticamente ele zerou o banho em T4, né? Ele tem 11k de gema. Será que vai vir? Oh, brilhou. Ok? Um jogador, um jogador, um jogador. Eu tenho que ver isso. É. Toma aí, ó. Toma os cara mocha aí, Mihoi mexeu. Aí é brabo. Engraçado quando dropou o Diluc, King pra mim dropou o Diluc, né? E agora eu tô anunciando o garantido. Por favor, seja um dobro. Pô, peguei o bebido do Hortecin, que é demais, mano. É, não pegou. Meioi mexeu. Não tem prova maior que esse vídeo, pô. Ok, dois tempos. Pô, cadê o brasileiro, mano? Oitok de gema ela tem. Muito obrigado pelos subs. Esse aqui é pra você. Haha, vamos lá. Oitok de gema, oitok de gema. Oh. Oh. Oitok de gema. Acho que é engraçado. Eu sape de usar a arma de banheiro no gravador, eu já percebi. Isso é interessante. Bom, vamos lá. Oitok de gema. Isso é interessante. Oitok de gema. Oitok de gema. Oitok de gema. Eu acho que é ele. Mal sinal. Aí, ó. Flopou. Ah! Ah! Uou! 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 Eu não peguei a Kiki na conta da rapaziada, não, mano. Eu lembro que foi dois. Eu acho que foi dois que eu flopei. Dois ou três. Um veio a Kiki. Kiki não. Kikin e a Jin. Eu acho que de look, né? Eu acho que de look, né? Tira aí foi legal, não. Mas ainda sobrou tiro. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. E aí tá a prova que a Mihui mexeu. Sem chorar. Quando eu falo que a Mihui mexeu, é porque mexeu, mano. Tem que ser muito ingênuo pra achar que a Mihui não mexe. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí do próximo vídeo. Valeu!